Na cidade de Sumaré, onde acontece neste momento o velório do casal Michael Douglas, da hoste de 25 anos, e Camila da Silva Machado, de 18 anos. Eles são as vítimas da tragédia da cidade de Capitólio, após o desabamento das pedras do Grande Cânion, que aconteceu no sábado por volta de meio-dia e meia. O velório começou nesta madrugada de segunda-feira, por volta da uma da manhã, e neste momento tem muitos familiares, muitos amigos, todo mundo muito emocionado com as despedidas finais das vítimas da tragédia do Capitólio. O sepultamento do Michael Douglas está previsto para acontecer agora por volta das nove horas. A vítima Camila da Silva Machado já foi sepultada há poucos momentos aqui no cemitério. Ela era namorada do Michael Douglas e os dois moravam aqui na cidade de Sumaré. O casal foi para a cidade de Capitólio durante a sexta-feira com a mãe Carmen, que é a mãe da Camila, que também é uma das vítimas da tragédia. E também com o Giovanni, que é padrasto da Camila. Os dois também faleceram na tragédia que aconteceu no último sábado. E eles eram muito próximos. A Camila e o Michael estavam muito ansiosos para conhecer a cidade de Capitólio. Eles namoravam há cerca de dois anos e, de acordo com depoimentos de familiares que eu pude conversar, disseram que eles se amavam muito e estavam muito animados para comemorar o aniversário do Michael Douglas, que aconteceria neste domingo. Ele faria 25 anos. E também o aniversário de relacionamento do casal. Os dois estavam muito felizes e foi com a mãe da Camila, a Carmen, e com o padrasto dela, o Giovanni. Eles estavam de férias e muito animados. Eles ficariam hospedados na casa da família de Giovanni, que é o padrasto da Camila, uma das vítimas, na cidade de Serrânia, Minas Gerais. O primeiro passeio deles aconteceu no sábado. E, inclusive, foi o último contato também que eles tiveram com a família. Foi no sábado pela manhã. De acordo com a família, eles estavam postando bastante fotos, estavam muito animados, estavam ansiosos para conhecer a cidade turística. E ninguém podia imaginar que eles estariam na embarcação em uma das quatro que foram atingidas, a Jesus, que foi a mais atingida dentro desse acidente que eles estariam. E também conversando com o irmão da Camila, ele me contou que só ficou sabendo da tragédia, pessoal, pela internet. Olha que situação triste. Eu até fico muito emocionada com isso, que eu que estou acompanhando este caso desde o último sábado. Depois que a gente descobriu que a família era daqui, da cidade de Sumaré, do Matão, a gente foi até a casa da família, conversamos com todo mundo, com o irmão, com os tios, com as primas da Camila, que também são sobrinhas da Carmen, né? Então, é um momento de muita emoção. E ele disse que realmente descobriu, não quis acreditar de início que havia acontecido o acidente, mas começaram a ligar para os familiares para tentar entender e tentar saber o que tinha acontecido. E eles só conseguiram respostas depois que um familiar do Giovanni, que tem família na cidade de Capitólio, reconheceu os corpos e confirmou que todos estavam na mesma embarcação, embarcação de nome de Jesus. Estamos na cidade de Sumaré para acompanhar o sepultamento, o velório do casal Michael Douglas da Oste, de 25 anos, e a Camila Machado, de 18 anos, que acontece hoje.